Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer anunciou a liberação de 406 milhões de reais para implantar o tempo integral em escolas de ensino médio de todo o país. Com isso, quase mil escolas passam a contar com o apoio do governo federal para oferecer atividades curriculares aos estudantes durante todo o dia. O presidente Michel Temer disse que a reforma do ensino médio vai garantir que o Brasil esteja ao lado de países que já adotam o ensino integral com sucesso. Eu estive na República do Coreia, Coreia do Sul, e lá, digamos assim, o doutor Marcos Magalhães ficaria felicíssimo, porque todos, sem exceção, fazem a escola em tempo integral. E não é sem razão que lá se combate aquilo que também foi ressaltado pelo doutor Magalhães, que é, senador Wellington, que é o combate à ignorância. Porque lá as pessoas prosperam enormemente, tecnologicamente, nas várias áreas governamentais, na administração, na política, em função, precisamente, da educação em tempo integral. Já o ministro da Educação, Mendonça Filho, destacou que o ensino integral vai reduzir os índices de abandono escolar e melhorar a qualidade da educação no país. Na primeira etapa do programa, ainda 2016, para ser implementado em 2017, nós atendemos no Brasil 516 escolas e totalizamos um apoio financeiro de cerca de 300 milhões de reais, garantindo, de início, na primeira etapa, 148 mil matrículas em todo o país, nos 27 estados, aí incluído naturalmente o Distrito Federal. Hoje, nós estamos assegurando, na segunda etapa, presidente, 451 escolas, disponibilizando 406 milhões de reais para o exercício financeiro de 2018 e garantindo 135 mil novas matrículas. O que o governo federal produziu nesses quase dois anos é algo absolutamente extraordinário, posso dizer. A gente tinha, no Censo da Educação Brasileira, menos de 300 mil matrículas de educação em tempo integral e a sua gestão, presidente, está garantindo quase 500 mil novas matrículas nesses novos ciclos que foram assegurados com apoio do governo federal. O ministro Moreira Franco visitou as obras do sistema produtor Corumbá em Valparaíso de Goiás, no entorno do Distrito Federal. A retomada das obras do sistema vai assegurar água potável para mais de 2 milhões de pessoas. A conclusão está prevista para o segundo semestre. A construção do complexo faz parte do programa Agora é Avançar do governo federal. A iniciativa tem como objetivo retomar e concluir mais de 7 mil obras inacabadas pelo Brasil. A determinação do presidente Temer de que nós criássemos o programa Avançar foi uma determinação extremamente correta. Esta obra de quase meio bilhão de reais, que vai servir as populações de Brasília e do entorno, garantindo água, era uma obra que estava paralisada. Eram milhões de reais que estavam sendo inúteis, estavam perdendo, inclusive, valor. E que, com a retomada, nos permite realizar um sonho que foi iniciado ainda no século passado, no final do século passado, e que, finalmente, agora vai se tornar realidade. Está previsto para a conclusão no final do segundo semestre, mas há um esforço grande pelas companhias de Brasília e de Goiás, companhias de saneamento, de entregar essa obra ainda nos primeiros três meses do semestre que vem, o que vai ajudar a resolver as aflições da população e garantir, por muitos anos, que a água volte a correr com tranquilidade, com serenidade, nas torneiras das casas em Brasília e no entorno. Aposentados que ganham mais de um salário mínimo vão ter um reajuste de 2,07%. O cálculo também vale para os outros benefícios do INSS, como auxílio-doença e seguro-desemprego. A portaria do Ministério da Fazenda com as alterações foi divulgada hoje. Um alerta aos consumidores. Comprar um produto sem saber a procedência, o fabricante ou conhecer as substâncias que ele contém pode trazer riscos e até causar acidentes. Por isso, a Anvisa e o Ministério da Justiça destacam a necessidade do consumo seguro, principalmente nos casos de compras pela internet. Bastou passar um creme hidratante nas pernas depois de uma depilação para a Luíse sofrer uma reação alérgica. Ela foi parar na emergência. Depois, fez uma série de exames para saber o que provocou a crise e descobriu que tinha alergia a algumas substâncias. A alergia é uma coisa muito incômoda, né? Para quem teve, e a gente sabe que as reações sempre são imprevisíveis, né? Então, pode ser que a minha reação seja leve hoje e amanhã seja muito mais grave. Então, a gente tem que estar sempre atento para ver se o produto que a gente vai consumir contém alguma coisa que você não pode. Por recomendação médica, agora a Luíse sempre anda com um antialérgico na bolsa e toma cuidado com os produtos que usa. A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 35% da população brasileira sofre com algum tipo de alergia. Técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça pesquisaram sete linhas de produtos que podem resultar em reações adversas ao usuário. A pesquisa, feita a cada dois anos, foi divulgada na edição especial da revista da Anvisa Consumo e Saúde. A gente não sabe qual é a procedência desse produto, que a gente não sabe qual é a formação da sua produção, quais são os ingredientes que existem nele. Esses produtos detox, de emagrecimento, o consumidor tem que ficar atento a esse tipo de produto. Medicamentos comprados pela internet, que a gente não sabe qual é a procedência, se ele segue a regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A revista traz orientações para o consumo seguro, que não traga riscos à saúde. Muitos desses produtos vendidos livremente contêm substâncias que provocam intoxicações, alergias, problemas digestivos e outras reações. E caso o consumidor sofra algum tipo de prejuízo, deve denunciar. Quando o consumidor sentir que aquele produto não está ali dentro dos padrões de qualidades exigidos pelas normatizações brasileiras, a gente aconselha que ele faça uma denúncia aqui no Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor imediatamente e faça também uma denúncia na Anvisa, para que a gente consiga recolher esses produtos no mercado de consumo e fazer com que a sua produção, a sua fabricação, ela seja paralisada. E faça aplicação de multa para esse fornecedor. A lista dos produtos identificados pelo Ministério da Justiça e pela Anvisa como impróprios para o consumo está disponível na internet. Para denunciar ou tirar dúvidas, os consumidores também podem enviar mensagens para as ouvidorias. 104 municípios do interior do estado de São Paulo desligaram hoje o sinal analógico de televisão. Entre eles estão Campinas e 19 cidades do Vale do Paraíba. A população atendida ultrapassa 10 milhões de habitantes. De acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, já foram distribuídos em todo o país mais de 6 milhões de kits com conversor e antena digital para famílias de baixa renda. O sistema digital permite receber uma programação com melhor qualidade de som e imagem, assistir TV em dispositivos móveis, transmissão de diferentes programações em um mesmo canal e interatividade. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto